Com mais de duas décadas trabalhando com semijóias, Sônia Maria Ribeiro pela primeira vez viu o mercado dos acessórios entrar em crise. Por isso, criou a Amor na Flor. Eu sou uma pessoa curiosa do deturso de um pouco, de artesanato, de arte, design, a minha formação. Desire em joias pela UFN. A arte sempre esteve presente na vida da Sônia, mas dessa vez o papel do artesanato foi além. Ele preencheu o tempo livre e ainda serviu como uma terapia no processo de luto após perder sua mãe. Foi por meio da arte que Sônia imprimiu cor aos dias que estavam cinzas. As pinturas nos vasos de cerâmica são alegres e com frases e palavras de incentivo. Uma questão terapêutica também, né? Porque a pandemia é uma coisa que está afetando todo mundo e uma fonte de renda. O que que tu poderia me dizer sobre valorizar o comércio e os serviços locais? Por que que é importante? Olha, é importante até para manter os empregos, porque a gente vê aqui em Santa Maria fechando muitas empresas, muitas lojas. E além de gerar renda, né? Mantém o emprego das pessoas e o comércio não fica estagnado. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti